Eu não sei qual a desculpa que o Renato vai dar agora, porque antes a desculpa era, ah, mas não temos tempo para treinar. Bom, teve tempo. Recentemente teve tempo, ah, mas é que teve chuva e eu não pude ir para o CT. Tá, tá bom. Agora, o que que teve? Teve parada a FIFA de novo, a segunda ou terceira consecutiva, aqui em curto espaço de tempo, que para, que para todo mundo, que tem tempo para organizar o time, tem tempo para treinar, botar. Ah, vai alegar que tinha desfalques. Tinha desfalques, é verdade. Vários bons jogadores não estavam. Ah, mas, poxa vida, toda hora vai ter alguma coisa. Então, aí, não dá. Todo time do Campeonato Brasileiro vai começar a ter desculpa. Não, que era a chuva no CT, porque não tem tempo para treinar, porque estamos em duas, três competições, o elenco está sendo remontado. Ah, não, mas agora tinha desfalques. Aí fica difícil. O Renato está no trabalho mais maduro dele, no melhor trabalho para muita gente e tal. Eu também estava nessa situação. Eu estava muito convicto que o G4 estava seguro, que o Grêmio só ia escolher se ia ficar em quarto ou segundo e ainda acho que isso não vai desmoronar em uma partida. Mas tem que começar a voltar a trabalhar como trabalhava antes. Não adianta, assim, no final da temporada, depois de um ano que tinha tudo para ser muito bom, de reconstrução realmente, a gente ia ficar falando aqui, olha, o ano do Grêmio foi realmente melhor. Os caras chegarem agora, em outubro, na metade para o final de outubro, e voltarem tudo a perder com ações que, tipo, o Grêmio, no momento, parou de jogar. O Grêmio não está... A gente ficou falando e eu, ó, eu alertei. Debate raiz, hein, do meio-dia uma. Não quero jogar confete para mim, mas já vou jogar azar. Que é aquela história que eu falei no debate raiz. É muito cômodo para o Renato a gente ficar falando das polêmicas e esquecer que tem toda a questão de não ter ido bem contra o Inter. Agora não tem mais polêmica para ficar repercutindo. Agora tem que repercutir que o time não foi bem. E o Renato tem várias coisas a explicar. Por exemplo, por que o Fábio não é o João Pedro na lateral direita? Cara, o João Pedro é o melhor lateral direito do Grêmio. Estou ouvindo o Inter aqui jogar do Grêmio. É o melhor lateral da temporada do Grêmio. Aí, como recompensa, joga Fábio. O Luan. O Luan. Ah, mas tem físico só para 5 minutos mais os acréscimos. Será? Por quê? Qual o sentido do Luan só ter físico para 5 minutos? Eu fico pensando o que que... Peraí. Vamos raciocinar aqui. O Luan está 3 meses no Grêmio, 4 meses no Grêmio. Sei lá, eu sou ruim de matemática, eu não tenho boa memória também. Mas assim, não é possível que ele não tenha melhorado o seu físico até agora. Aí tem um erro. Aí tem um erro. Não sei se é do Renato, não sei se é de todo o restante. Mas tem um erro. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.